Ok, ok, lá vem a noiva, ao vivo, direto da Catedral da Sé em São Paulo. Franklin e Davi, olha a noiva, a Lecha casando com o MC Guimê agora, ao vivo. É isso mesmo, Nelson. Depois de uma hora e meia, depois de uma hora e meia, a Lecha finalmente conseguiu chegar aqui na igreja. Os curiosos estavam impedindo que ela chegasse, estava rolando um tumulto e com o auxílio da polícia, eles conseguiram um espaço para que ela conseguisse descer do carro tranquilamente e chegar agora para ir ao encontro de seu amado Guimê, que já chegou faz um tempinho aqui na Catedral da Sé. A Lecha está chegando com um vestido que mostra os ombros, com aquela ousadia que ela havia prometido. Ela disse que o vestido seria avaliado em 100 mil reais. Ela está chegando muito emocionada, né? Já faz um tempo que ela está esperando, ela chegou no carro. Ai meu Deus do céu! Obrigada, obrigada! Você emocionou, óbvio, mas você chegou? Assim que eu cheguei, eu já estou chorando desde cedo. Como foi o seu dia, Lecha? Foi lindo, foi como Deus planejou. Obrigada, gente. Vai ser onde, Lecha? Vai ser São Martão, São Bárcio. Lecha, boa sorte para você! Olha só, ela está toda emocionada, a pessoa assim, na Catedral da Sé. E lá se vai Lecha, o encontro de Guimê. É, foi isso. Uma entrada tumultuada, mas finalmente ela conseguiu entrar na igreja. Nós estamos aqui desde as 8 horas. Eles escolheram fazer o casamento nessa Catedral, que é um lugar simbólico de São Paulo. Mas, acho que eles não contavam com o imprevisto de que tivessem curiosos e de que seria necessária uma segurança. Essa é a razão do atraso da Lecha. E por aqui chegou Maíra Cardi, Lívia Andrade, Antônia Fontenelle, vários famosos que estavam super ansiosos para o casamento também. Eu, antes de começar a cerimônia, entrei para dar uma olhada na igreja. Então, assim, o Guimê e a Lecha realmente estão cumprindo aquilo que prometeram de um casamento e ostentação. Na entrada da noiva e do noivo, eles colocaram espelhos. A igreja está cheia de flores e, nesse momento, realmente, Lecha está entrando porque é possível escutar os sinos. E a gente está sendo contagiado aqui fora por uma emoção ímpar. Daqui, nós iremos para o buffet, onde vai rolar o casamento. E lá, com mais calma, obviamente, nós queremos conversar com os dois e saber detalhes de como vai ser a lua de mel. Há quem diga que a festa vai ter tatuador, se o Guimê vai conseguir se tatuar mais, se a Lecha vai se tatuar. Enfim, a gente está aqui na expectativa e, daqui a pouco, a gente volta para vocês aqui no TV Fama. Nelson, é com você e no estúdio. Ok, ok, Franklin, que emoção! A Lecha chegando para o casamento na Catedral da Sé, em São Paulo, ao vivo, TV Fama. É um casamento real no mundo do funk também. Veja agora como foi o encontro do Franklin com o noivo, o MC Guimê. Confira! Catedral da Sé, MC Guimê, causando um tumulto. E agora é aquele momento em que a gente vai tentar chegar até ele ali, porque o negócio está bem complicado. Os fãs estão praticamente invadindo o espaço que foi reservado aqui. E, com a ajuda de alguns seguranças, o Guimê vai tentar subir aqui a escada para entrar na Catedral. Bom, a gente vai se aproximar ali para tentar falar com ele. Para arrancar algumas palavrinhas. E, coitado, está sofrendo ali em meio ao tumulto. É fã que burla ali o cordão de isolamento. O negócio está complicado aqui. Guimê entrando agora na igreja. Um verdadeiro tumulto. Era que faltava, né? É isso aí. Que bom, está tudo lindo. Obrigado, obrigado. Você esperava todas essas pessoas aqui, Guimê? Não tantas, mas graças a Deus, toma aí. Eu agradeço o carinho de todos os fãs. É isso aí. Valeu. Essa é a palavra que define a chegada de M. Sigmê aqui na igreja. Como vocês estão vendo aí, nós acompanhamos os últimos passos dele até entrar na Catedral. E nós vamos ficar aqui aguardando, porque agora falta a chegada dela. A chegada principal e mais esperada, mais aguardada, que é a noiva Lécia. Ok, ok. Essa é para você que está de olho no TV Fama. Não se esqueça de dar um like aqui e curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube. Ok. Ok.